O Felipe Neto terminou seu relacionamento com a Bruna Gomes por telefone no dia 25 de dezembro, ou seja, no Natal. Ele não passou essa data com ela e decidiu por telefone falar Ô Bruna, não temos mais um relacionamento. Enfim, é óbvio que ele foi muito escroto fazendo isso. Até então o próprio não se defendeu das acusações e o verdadeiro motivo desse término, o porquê que o Felipe Neto fez isso com a Bruna, está lá no meu Instagram. Eu já publiquei por lá o porquê que o Felipe decidiu terminar com ela. Então, se você ainda não viu, vá lá conferir com seus próprios olhos. O meu Insta é trancado porque a informação é polêmica, mas assim que você solicitar, eu já aceito pra você seguir e ver o que aconteceu de verdade. Após tudo isso, após toda a polêmica, o Felipe admitiu que está em uma depressão profunda. Estou no fundo do poço, admitiu ele mesmo. Enfim, e pra curar essa depressão, de alguma forma, o Felipe foi até o shopping gastar muito dinheiro. Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de créditos precisam de limite. Spoiler, não me senti melhor. E aí a revista Quem compartilhou uma informação que o Felipe gastou 60 mil reais para se consolar após o término com a Bruna. E aí o próprio rebateu essa informação. Isso foi só em jogo de cama, bebê. Ou seja, ele gastou muito mais do que 60 mil reais. E aí, meus amigos, começaram as críticas, né? Ah, o Felipe gastou muito dinheiro. Inclusive, reviveram o tweet antigo dele dizendo o seguinte, devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Enfim, muitas pessoas criticam. Eu já vejo por outro lado se o Felipe tem dinheiro. Ele tem que gastar mesmo. O dinheiro é dele. Eu não acho certo isso daí. Inclusive, eu não acho certo esse último tweet do Felipe, né? Devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Não, devemos questionar o dinheiro de ninguém. Cada um tem o seu dinheiro, entendeu? Deixa o dinheiro do povo, né? E cada um gasta como quiser, porque a pessoa conquistou aquele dinheiro de alguma forma. Ah, mas é herança e tal. Gente, o dinheiro é dinheiro. Se é herança é porque alguém conquistou. E a pessoa tem que... Enfim, eu quero inclusive que vocês deixem aí suas opiniões em relação a isso. Então, mas é isso. O Felipe aí tá sofrendo com uma depressão muito forte, né? Espero, obviamente, que ele melhore do que ele está passando. E que ele volte a fazer aí os vídeos normalmente. E que volte a ser feliz, que é o mais importante de tudo, né? Mais importante do que dinheiro, do que relacionamento, é ele ser feliz. Bom, no mais é isso. Eu volto aqui com outros vídeos. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para receber as próximas atualizações aqui do canal. Até a próxima e tchau!